Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal. Eu estava na minha residência até por volta de 8h15 da noite e saí para ir na casa da minha sobrinha, para a gente organizar uma festinha de aniversário. Saí por volta de 8h20 da noite e retornei às 9h30, no prazo de uma hora. E quando eu cheguei, ao sair, a minha porta da frente só trava por dentro e eu saio pela porta do fundo que trava com a chave. Quando eu cheguei, eu percebi que a minha porta da sala estava entreaberta, tinha um espaço. Aí o meu filho de 12 anos falou assim, mãe, a senhora deixou a porta aberta? Eu falei, não, meu filho, a gente saiu pela porta da cozinha. Quando eu empurrei, estava só o meu ventilador na sala, que fica dentro do banheiro do meu quarto e as gavetas dele todas reviradas, as gavetas da cômoda dele. Aí eu fui e falei para um amigo, falei, entraram aqui em casa. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, esse ventilador estava no meu quarto. Aí quando eu entrei, eu senti falta da minha televisão, do meu botijão de gás e as duas bicicletas. E algumas pertencem ao meu filho mais velho, de 12 anos, que foram alguns shorts, perfume, coisas menores que a gente ainda não percebeu, né? Mas de maior foi a televisão, o botijão de gás, as duas bicicletas, uma aro 26 e a outra aro 29. E aí chegou e a gente ficou assim sem chão, liguei para a viatura e aí pedi para a vizinha também ajudar a gente. Ela tem a câmera na casa dela, né? E aí ela ajudou a gente passando algumas imagens do horário em que foi acontecido, foi ocorrido, porque foi tudo muito rápido. Foi, assim, questão de minutos, não chegou nem a ser 10 minutos. Mas, graças a Deus, a gente não estava na residência, né? Eles levaram só os pertences mesmo. De começo, eu pensei que eles tivessem rebentado o ferrolho da porta, que travava por dentro. Mas aí depois meu filho foi no banheiro, ele olhou e falou assim, não, mãe, eles entraram pela janelinha do banheiro, pela grade da janelinha do banheiro. Inclusive a minha bolsa, minha carteira, estava tudo dentro do meu quarto. E eu fiquei impressionada, porque não mexeu em nada. Minha bolsa estava aberta, minha carteira estava lá. Tem na minha cômoda, tem alguns pertences do meu filho, alguns eletrônicos que não foram levados. Na hora da ocorrência, eles ainda falaram para mim, não, deve ser alguém daqui de perto, porque viu o seu movimento, o seu entrar e o seu sair. Porque foi algo que eles já sabiam por onde eles entrariam, não rebentaram nada, não arrombaram nada. E na hora que eu fiz a ocorrência, eles só pediram para mim fazer a ocorrência que devia ser algo de pessoas, né? Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará, e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal.